Bom galera, esse vídeo não é para fazer com você desacreditar na sua religião. E o canal é neutro e respeita cada pessoa e o que ela acredita. O vídeo a seguir não é teoria, é fatos que muitas pessoas não pensam. Vou começar. Vocês sabem que para uma entidade ser um Deus, ela precisa ter atributos e poder. E o Deus Bíblico tem todas essas coisas. Ele é onipotente e tem todo o poder sobre tudo no universo. Onisciente, sabe de todas as coisas antes de acontecer e o que vai acontecer depois. E onipresente, está em todos os cantos ao mesmo tempo. Com certeza ele está aqui do meu lado e está aí perto de você também. Isso é o poder da onipresença. Você queria ter com certeza. Bom, se a onipresença está em todos os cantos ao mesmo tempo, quer dizer, se você viveu e só fez coisa mal, você vai para o inferno. Mas se não se preocupe, não só o diabo estará lá, mas Deus também estará lá, porque Ele é onipresente. Aí você diz, ah, não, Deus não está no inferno. Não, isso é mentira. Bom, se Ele não estiver no inferno também, Ele não é onipresente. Aí se Ele não é onipresente, a Bíblia é mentira. E Ele não é um Deus perfeito, porque para ser um Deus perfeito, Ele tem que ter todos esses atributos. E aí galera, faz sentido o que nós, no mundo satânico, amostra? Bom galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente o que você acha sobre isso. Deixe sua opinião aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.